Música 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 Olha lá de pé Manda pra mim, velho Na boa, olha isso aqui Vou mandar no Bullshad, olha isso aqui BOOF Música Olha lá de pé Se eu não ganhar a play do mundial Com isso ai, olha isso Que? Que? Cê batou o cara na bola? Na boa, na boa, é a play do mundial Não, não, não Caralho Caralho Aqui Que? Música Música Caralho Cara, como que o nosso servidor é tão burro Assim cara, pelo amor de Deus Tem o cara do seu lado, que é só você ditar que você não vai ter ângulo pra mim Cara, e você foca o mesmo cara Velho, pelo amor de Deus, aprende a jogar Velho Caralho 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 Onde que vai vir? A moto O que? Ele ligou a moto O que? O que? Ta bom, ta bom, ta bom Ta bom, ta bom Ela Tinha uma parede ali Mano, é sério Tinha um, não, tio Tinho, não, tio Não, tio Não, boia As custas, não, não tem custa É por isso que o pulga é melhor que você, velho É por isso que o pulga é melhor que você Aue, cadê ele no mundial? Mano, nessa foto vei Eu tô muito gordo, velho Mas eu não sou gordo, mano Eu juro Olha como eu tô, velho Eu era gordinho nessa época Olha isso Olha a cara, velho Eu era um mongoloide, tá? Então, mano, eu não era gordo desse jeito Eu era gordo, mas não gordo Gordão Tá bom? Só isso mesmo, mano Uh! Oiii Oi, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai I don't stop We had a deal Now let me quick I doesn't feel Rui O que é isso? 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 Não é possível, mano. Morre, desgraça! Linda, caralho! Segura a nós, DK. Segura a nós. Segura a nós. Segura a nós aqui. Segura a nós. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho